Vou então começar para fazer a apresentação do projeto que intitulei Desarquivo, o nome fará sentido à medida que vai ser explicado, espero eu. Portanto, numa linha, o que este projeto procura fazer é democratizar e complementar o jornalismo de investigação e a verificação de factos, usando para isso o arquivo.bt. E põe-se uma questão que eu vou tentar responder mais por curiosidade, que é de onde é que vem a inspiração para este projeto. Quando foi o final de dezembro, início de janeiro, estava em grande cena nas notícias portuguesas, o escândalo do Wanda Leaks, e na altura eu lembro-me de ler um relatório, um relatório técnico sobre como é que os investigadores e jornalistas conseguiram analisar mais de 700 mil documentos num tão curto espaço de tempo. E foi mesmo interessante ver as técnicas que eles utilizaram. E eu na altura olhei para aquilo e fiquei a pensar, eu acho que ainda há muita coisa que pode ser feita para que este tipo de explorações de quantidades massivas de documentos possa ser feita de forma rápida e de forma a que se extraia de lá a informação que se pretende. Fazendo um bocadinho um passo atrás para o dia de hoje, eu vou começar por mostrar a minha motivação, aliás, a motivação para fazer este projeto e os objetivos do mesmo. Portanto, a motivação é como eu já tinha dito, o arquivo.pt contém aquilo que essencialmente é um paralelo com aquela quantidade enorme de documentos, neste caso e para este projeto notícias, e contém milhões destas notícias que estão arquivadas e eu faço já a referência que as que eu usei foram entre 2000 e 2020, portanto 20 anos de notícias. E a parte interessante é que já há muitas formas de explorar estas notícias, com timelines, por pesquisa de keywords, etc., mas eu senti que havia uma forma de repercutir a realidade que está nestas notícias, que está arquivada, de uma outra forma. Daí o nome desarquivo, ou seja, é uma tentativa aqui de extrair esta informação e torná-la quase como um mapa daquilo que é a realidade portuguesa que está arquivada nas notícias dos últimos 20 anos. Portanto, o objetivo, e agora de uma forma mais pragmática, é criar uma forma de explorar ligações entre entidades, sendo estas entidades pessoas, organizações, lugares e entre outros, de forma a que estas ligações, que são no fundo descritas uma a uma por jornalistas em peças jornalísticas, ao longo do tempo vão construindo um mapa daquilo que é, vamos chamar-lhe assim, o universo das notícias portuguesas, e que espelha, de certa forma, Portugal. Passando então para a parte um pouco mais técnica, eu vou tentar não afundar muito na parte técnica, apesar de sentir alguma inclinação, mas começando isto com um exemplo, e voltando ao exemplo dos Landalix, imaginamos que começamos por pesquisar Isabel Luchantes no arquivo .pt, isto é feito com recurso à API, e vamos obter as notícias sobre Isabel Luchantes, naquele período de tempo, e estas notícias vão ser arquivadas numa base de dados. Aqui deixei a referência à base de dados só para, por uma questão técnica, se for preciso esclarecer mais, falo em a frente. Tendo estas notícias arquivadas, entramos no segundo passo do processo, da construção dos arquivos. Este segundo passo passa por conseguir extrair o texto que interessa das notícias, ou seja, excluir os cabeçalhos, excluir as publicidades, etc. Temos aqui um texto exemplificativo, muito simples, e agora levando-nos já ao passo seguinte, nesta parte do processamento das notícias, que é a identificação de entidades. A identificação de entidades como pessoas, no caso Isabel Luchantes e Teixeira Luchantes, e neste caso organizações como o Eurobic e o BPI. E a existência destas, aliás, a co-ocorrência destas entidades nesta notícia, vai ser guardada na nossa base de dados também. E depois, só para completar, vai haver aqui um ciclo iterativo, em que as novas entidades vão novamente alimentar a descoberta de novas notícias, e assim sucessivamente. Isto é feito durante um número de repetições que é pré-determinada quando se inicia o processo, e é configurável. O passo seguinte passa por limpar as entidades, aqui se destaca retirar os duplicados, como por exemplo, a referência a Presidente Marcelo, que será uma referência à mesma entidade que Marcelo Rebelo de Sousa. É certo que isto não é um processo 100% perfeito, ao usarem os arquivos vão ver que há uma ou duas entidades que podem ser duplicadas, mas esse processo foi feito. E cá está, há também uma separação entre pessoas, organizações locais e outros. Depois, estas entidades que já foram, que já sabem onde é que co-ocorrem, em que notícias, são guardadas como um grafo, numa base de dados para grafos. Se necessário, um grafo é essencialmente uma rede, neste caso uma rede de nós, e ligações entre esses nós, em que os nós são as entidades, as ligações, aliás, e uma ligação entre duas entidades vai existir se elas aparecerem na mesma notícia. Ou seja, duas entidades que apareçam em várias notícias diferentes vão ter uma ligação mais forte. E, posto isto, e assim muito rápido, já temos o processo de construção dos arquivos. Agora passamos à parte da visualização. A visualização final tem algo como este aspecto, eu vou passar a explicar as diferentes partes. Aqui do lado esquerdo podemos ver uma parte que se dedica a um menu de pesquisa, essencialmente, onde podemos pesquisar entidades, onde podemos configurar como é que as vamos expandir, porque ao carregar duas vezes uma entidade, ela é expandida e mostra as suas ligações. Podemos filtrar por pessoas, orientações locais de outros. Depois de termos as entidades, podemos filtrar também pela sua força, ou seja, esconder as mais fracas, esconder as mais fortes. Temos também algumas opções para visualizar o gráfico de diferentes modos, mas eu já mostrei isso na demonstração. E umas outras funcionalidades, como transferir como imagem ou fazer algumas pesquisas mais específicas. No meio temos o gráfico interativo, que é possível movê-lo, essencialmente, e também é possível selecionar as entidades, selecionar as relações entre elas. E ao selecionar uma entidade ou uma relação, vamos obter as notícias em que essa entidade, ou no caso de uma relação, em que as duas entidades que a formam estão presentes. Dentro desta secção das notícias, temos também as entidades em cada notícia, que isto no fundo é uma lista que pode ser percorrida de notícias. e estas entidades podem ser selecionadas e vão aparecer também no gráfico interativo. Eu agora passarei só a uma breve demonstração com um vídeo no Valdeado de Celas. Vou assumir que estão a ver bem. Aliás, se calhar não estão. Apenas estamos a ver o PowerPoint. Pois, exatamente. Eu vou ter de fazer... Porque isto é numa aplicação diferente. Vou ver se resolvo isto depois. Agora devemos estar a ver um vídeo. Correto? Já estamos a ver... O vídeo não está a correr. É um vídeo. Ok. Ok. Ah, está bem. Sim. Eu vou corredor e vou explicar ao mesmo tempo que ocorre. Portanto, temos que pesquisar por uma entidade, neste caso José Sócrates, e vemos que esta entidade vai aparecer aqui no gráfico. Ao carregar na entidade vão aparecer as notícias do lado direito. Entretanto, esta secção das notícias é um bocadinho alterada para separar as notícias por intervalos temporais e não todas de uma assentada. Por exemplo, ao abrir as entidades desta notícia, vemos a coisa que elas são. Ao carregar, por exemplo, a António Costa, esta entidade vai aparecer no nosso gráfico. Podemos selecionar as duas e, por exemplo, investigar se existe uma ligação direta entre elas. Em caso afirmativo, a ligação vai aparecer. Ao carregar nesta ligação, vamos ver as notícias referentes a ambas as entidades. E como podemos ver nesta aqui, tanto José Sócrates como António Costa são mencionados. Outras coisas que podemos fazer, investigar as ligações em comum, ou seja, entidades com as quais ambas as entidades selecionadas se relacionam. Neste caso, apareceram 50, porque era esse o valor especificado. Retiramos as organizações locais e outros e vamos agora brincar um bocadinho com a disposição dos nós com aqueles quatro botões. Isto seria uma disposição radial. Todas elas têm os seus benefícios. Algumas para grafos maiores, outras mais pequenos. De realça também que há uma secção de instruções e mais alguma informação sobre o projeto. E também que há uma secção de exemplos que já têm alguns grafos pré-feitos, como, por exemplo, os partidos políticos em Portugal, a Operação Marquês e os seus intervenientes, ou mesmo uma timeline dos presidentes portugueses desde o 25 de Abril, que é o caso que vemos aqui. Estes exemplos também podem ser usados para explorar e vemos aqui as diferentes disposições do grafos a ser demonstrado. Pronto. Isto dá fim à demonstração. Eu vou só agora voltar ao outro ecrã. Creio que já estarão a ver o plano novamente. Portanto, agora passando só à parte final dos casos de uso, como disse inicialmente, o objetivo inicial era focar-nos no jornalismo de investigação. Com o tempo, é claro que isto foi se adaptando um pouco e também tem um objetivo de verificação de factos em que podemos usar uma fonte de fide digna, que são as notícias portuguesas, para procurar factos que estão espelhados nas relações entre estas entidades. E, claro, também pode servir para fazer curiosidade e aprender sobre aquilo que é Portugal e a sua história recente. Em termos de inovação, destacaria a construção replicável e documentada deste gráfico de identidades a partir de um grande número de textos. A criação de uma ferramenta de exploração deste gráfico, aquela parte interativa que vimos, e a abertura de presentes dos arquivos para outros contextos. E agora faço-me aponto para o início da apresentação, em que, por exemplo, no caso do WandaLeaks, este tipo de abordagens pode ter uma vantagem natural que até agora não foi explorada. Contribuições científicas destaca também a disponibilização do código de cada parte. Isto poderá ser interessante para quem queira replicar este processo e trabalhar sobre ele, ou mesmo melhorar alguma das suas partes. A disponibilização dos dados na sua versão final, ou seja, aquele gráfico que nós vemos, aquela visualização, é facilitada para utilizadores não técnicos, ou não de informática. e eu disponibilizo também o grafo jurado, onde se podem correr queries mais complexas e mesmo fazer a investigação. Portanto, termino de novo com o Moto, e esse tipo de link para a ferramenta. E aí